Passo a passo vou chegando Na porteira de um lugar E já vou me preparando Para quando lá chegar Costeando esse rio Já cortei muito estradão Chuva, sol e muito frio Lua cheia, escuridão Tem dias em que eu refaço O quanto já percorri Mas nunca me deu cansaço Cada vez mais curioso Para quando ela se abrir Cada vez mais curioso Para quando ela se abrir Por ter aia, por ter aia 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 Por ter aia Costeando esse rio Já cortei muito estradão Chuva, sol e muito frio Lua cheia, escuridão Tem dias em que eu refaço O quanto já percorri Mas nunca me deu cansaço Cada vez mais curioso Para quando ela se abrir Cada vez mais curioso Para quando ela se abrir Portera, portera Portera, portera ya, portera Portera, portera, portera Portera, portera, portera